Esses dias eu gravei uma playlist sobre a questão da cosmologia de alguns povos originários, porque, como já disse na oportunidade daquele outro vídeo, eu não fiz um levantamento sistemático sobre essa questão da cosmologia. O que eu quero fazer hoje é me aproximar um pouco mais do tema em sentido próprio e falar um pouco dessa cosmologia, daquilo que eu pude aprender dos vídeos que assisti, daquilo que eu li. Lembrando sempre que eu não sou antropólogo, não tenho nenhuma formação em antropologia e, portanto, a minha fala pode ter alguns deslizes. Mas vou pedir a vocês para me perdoarem esses deslizes, porque a ideia é compreender minimamente, inclusive para mim mesmo, do que se trata. Parte daquilo que eu vou falar está baseado numa palestra proferida pelo Cristina Wapchana num evento produzido pelo Itaú Cultural. Então eu começo aqui, do ponto de vista da cosmologia. O que de fato tem muito relevo a meu juízo? Em primeiro lugar, a ideia de tudo quanto exista tem uma alma, ou seja, não há nada inerte no mundo. Rio tem alma, montanha tem alma, árvore tem alma, bicho tem alma, gente tem alma e, portanto, a gente vive um sistema muito complexo em que tudo tem, de alguma forma, agência. Então esse é o primeiro elemento. Segunda coisa que eu acho bastante importante, pelo menos homens e animais têm uma origem comum. E, portanto, na cosmologia ameríndia em particular, essa origem comum cria um sistema de parentesco, vamos dizer assim, né? E isso, a sua vez, produz alguns efeitos muito interessantes, inclusive nas atividades práticas da vida cotidiana. Então o Wapchana fala de duas coisas que me chamaram por demais atenção. Uma delas é o fato de que, por exemplo, toda vez que se vai caçar, há uma interseção do xamã, do pajé, no sentido de apaziguar esse ato da caça, porque, no final das contas, aquilo que vai ser objeto de caça é um parente, né? E, portanto, haveria, de certa forma, subliminarmente, algum tipo de etropofagia, né? E, portanto, o pajé intercede no sentido de que aquele que vai ser caçado compreenda que ele está compondo um ciclo vital, no qual, num certo momento, ele dá a condição para que uma outra espécie persista no mundo, né? E essa outra espécie, à sua vez, vai se reintegrar nesse mesmo ciclo, no momento de sua morte, seja lá por que motivo for, né? Segunda coisa que eu acho muito legal que fala o Apshana é a questão de fazer a roça, né? Então, quando se chega num território novo e o povo decide fazer algum tipo de agricultura de subsistência, é necessário limpar o terreno e, portanto, derrubar árvores. A interseção do pajé é feita no sentido de que ele conversa com a maior árvore, e, supostamente, a mais velha de todas, para explicar que eles vão fazer a derrubada, vão fazer a limpa do terreno, mas que, no futuro, essa perda, essa morte de espécies vegetais que está ocorrendo para que seja possível fazer a roça, ela vai ser recomposta no sentido de que o corpo daqueles que morrem, dos homens, portanto, se reintegra à natureza e, portanto, vai ser, de alguma forma, alimento para que a própria árvore ou a floresta venha a crescer como produto da decomposição dos corpos daquele povo. Essa questão da relação, por sinal, homem-animal, estou retomando aqui um ponto anterior, também é muito interessante, porque, se nós temos uma origem comum, a cosmologia também admite que nós, em algum momento do tempo, tenhamos tido uma língua comum também, uma língua em que era possível haver comunicação entre todo tipo de animal. O que se passa é que, à medida que o tempo anda, os bichos, propriamente ditos, eles se esquecem da língua que falavam enquanto humanos e, portanto, não conseguem mais estabelecer o mesmo tipo de comunicação que havia no passado anterior. Mas aqui, como agora, lembrando aqui do Antônio Vives de Castro, o fato é que, para os povos originários, ameríndios em particular, tudo é gente e, portanto, tudo implica, de alguma forma, em uma espécie de diplomacia, de negociação com relação ao que se vai fazer. e, portanto, tudo envolve uma certa atenção. E atenção para com tudo, absolutamente tudo. Então, assim, não há, na compreensão de um ameríndio, por exemplo, a ideia de que a montanha seja inerte. Ao contrário, a montanha é um ser vivo e ele tem um espírito que a protege. E, portanto, eu acredito que os ameríndios não correriam a ideia, por exemplo, de devastar a montanha para extrair dali minerais. Ou eles não o fariam, pelo menos, sem autorização, diria, explícita, do espírito que zela pela montanha, que se obtém, obviamente, por intercessão do xamã ou do pajé. E, portanto, aqui, acho que vale a pena, já no sentido de finalizar, lembrar de uma questão que a Isabela Stenger propõe, que é a ideia de que, para os povos originários, tudo merece atenção. É preciso estar atento a tudo, porque tudo tem vida, tudo está animado. E, quando a gente toma uma medida que, de alguma forma, prejudica essa vida em fluxo, ela pode, por exemplo, se revoltar contra nós mesmos. Eu diria que, numa escala mais ampla, isso tem muito a ver com aquilo que alguns filósofos, como Bruno Latour, chamam de interseção ou interferência de Gaia. Ou seja, a nossa desatenção, o nosso desenvolvimento para com o meio circundante, com aquela natureza de que nós somos parte inclusiva e não cápsula extraída dela, mas essa desatenção fez com que Gaia, o sistema Terra, se insurgisse, inclusive, como agente político, nos obrigando a rever as nossas concepções de mundo, as nossas políticas, as políticas públicas, o que se faz em nosso desfavor por meio desses eventos climáticos extremos, em que o planeta inteiro, ele inteiro vivo, vamos dizer assim, cobra dos humanos um recolhimento, de tal forma que esse sistema Terra não seja completamente violado, com as consequências, pelo menos assim, indicativas que a gente já tem com o que temos visto mais recentemente, isso implica inundação, seca, enfim, calor, ondas de calor extremos na Europa, no Brasil, uma desregulação, vamos dizer assim, do meio circundante, no meio ambiente, que nos vai custar muito caro, muito provavelmente. Agora, realmente no sentido de concluir, um último elemento que eu acho que é importante chamar a atenção, é que aos ameríndios não ocorre a ideia de que o ser humano seja algo destacado do restante do existente, nós não estamos fora de nada, nós estamos fora da natureza, nós somos a rigor vida em fluxo, como todas as demais coisas o são, e nós participamos, de certa forma, de uma cadeia de eventos que se retroalimenta, com as suas faces, vamos dizer assim, vida e morte, vida e morte, mas no seu cômputo geral, compreendendo, vamos dizer assim, um fluxo vital que enerva todo o sistema Terra. Então, aqui, no sentido realmente de agora, de finalizar, eu acho que vale muito a pena compreender esses traços da cosmologia ameríndia, porque, no mínimo, talvez a gente possa olhar para o mundo com outros olhos e não aquele olho de quem tem o direito de fazer o que bem entenda.